Beleza então vamos prosseguir. Nova área do mapa né, desconhecido. Quem quiser pegar essa arma aqui né, fuzil de precisão, eu fiz o vídeo explicando como pega ela, quem quiser pegar eu vou deixar na descrição. Para essa mira do escopo é dar dois cliques com o botão direito do mouse. Tá, ali não tem saída, vamos dar uma olhada ali. Uuuu tiiiiihuuu. Nada por aqui. Vou colocar esse mod aqui pra enquanto. Opa! Caramba que arma boa! O cachorro, o cachorro sempre ajuda. Opa! 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 Deita! Nice! As caixinhas aqui pra gente pegar Cachuinho Isso aí cachuinho, faz ali Só que eu peguei primeiro, cachuinho Nada por aqui Dá a volta pro dentro da casa Vamos ver se tem que encontrar alguma coisa aqui Opa, opa, opa Assim lá Tá, vamos por aqui Opa Deve ser ferro ali, opa Amigo forte É só um mago, sei isso É só um mago É só um mago Chapau Peguei Peguei uma coisa por aqui Nada aqui Que medo Ai que arma boa irmão, que isso Que ignorância de arma É só um mago 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 Valeu cachorrinho Valeu que mata Tá Ele não ficando pra subir não Acho que tem É Acho que não tem como subir lá em cima não Vamos lá cachorro Vamos lá cachorro Tem muito mais nada Puxa, passou na frente Ai cara Peste Ah tem um chaco Cê que era um bicha Que ninguém viu Deita Oxê Sofre na minha mão Oxê O que é isso? Vou tentar refletir em alguma coisa Cachorrinho Mais ferro Açucar também Açucar tá vindo O negócio subiu Quase que eu deixo passar Ferro Ferro Bom, tem vários sprites Eu vou te ver Falei 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 O que é isso? Bem, está terminado Vou dar uma olhada aqui... Parece que tem que ficar aqui Ha! Errei Vamos pro outro lado agora Não... Coração Quase que eu uso a porção sem querer Tá, acho que ele deve ser a continuação Vou dar uma olhada pra cá Hum... Tá, vamos pra cá E se a gente encontra alguma coisa Tá, outra dungeon, né? Dog, bora Salvar o jogo Beleza, então bora continuar Chegamos aqui na passagem emaranhada Tá, acho que esse local é muito fechado Vou colocar uma doze, né? Deixar uma doze aqui pra... Vamos ver o que eu vou contar Deita Opa, um item raro ali Anel de invasão Ah, não sei quem é que tá fazendo isso Um inimigo Um inimigo forte Um inimigo forte E aí, o que de fazer? Pega logo ele aqui Um inimigo forte Um inimigo forte E aí, o que de fazer? Não, acho que ele vai dar uma parada Não, acho que ele vai dar uma parada Não vai nada Eita Valeu, dominita Bora, cachorrinho Fé Pega aqui o baú Último ar Bora lá Anel Anel de invasão Melhor razoavelmente o tempo de evasão Ah, beleza Tá tudo tranquilo por aqui Tá, tudo carregado Opa, lá e vem Pega É um bicho, é Parece um bicho forte Eita Vai Vai Se tiver muito bicho assim perto É só dar um tiro cada um que eles Cancelam a animação de atacar Entendeu? Ah, aí fica melhor Que bicho é isso? Ai, caramba, que susto Caramba, que susto Caramba, que susto, meu irmão É, eu vou passar por dentro aqui também Vou cortar Conhecimento Boa Ferro Conhecimento Fica aqui Ah Vem, vem Vou pra cá Cadê ele? Tá por aqui, não? Oxe Ah, é o... Tá por aqui Tá lá Tem alguma coisa aqui? Tem nada Tem nada aqui também Opa Ferro Ai, caramba Ah, tá Tava quase morrendo já O doguinho aqui Acabou dando uma sola meio Nada por aqui mesmo então Bora Ainda bem que o efeito da peste tá passando Vai, cachorrinho Já recupera a vida Ai, caramba Caramba, chefe Diferenciado Ai, caramba Caramba Carcela Carcela os ataques deles Vamos pegar o que nascimento Dele Ah, não O cachorro já matou Boa É over Ver se tem alguma coisa aqui dentro Ver se tem alguma coisa aqui dentro Ferro forjado Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Tá bem, tá bem, tá bem Amei, o cachorro não ia morrer não O cachorro já não faz Mais doido que eu achei explosivo aqui Baú O que? Oh, shit O que é isso? Pega, cachorro O que é isso? É over É over, mano Simbora Sucatinha Opa Uh Simulacro Simulacro é pra ter Mais um coração de dragão Tem um 3 Se eu upar Se eu upar Vai pra 4 Vai lá pro próximo... Próximo cenário Bora Não, aqui eu... é... Continuar Eita Tem cara que vai ser boys, hein Bora Iiii, é boys, ó É boys Vamos ver que boys é esse Vamos pegar aqui Bora ver que boys é esse Tô 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 O que é isso? Agora que a gente trabalha Não! 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 Vou pegar um pouco de distância e carregar as armas do outro. Ah, isso foi terrível. Não é ruim. Eu cortei o sujeito. Vou lhe dar. Ai, conseguimos matar. Eu vou voltar lá no setor 13. Vou ver qual é o que a gente vai ganhar. Se é o mod, é alguma arma. Invocar um desalmado. Boa, esse aqui é muito bom. Eu gosto muito de usar esse mod. Eu tenho trabalho para fazer. Ele invoca aquelas praguinhas que ficam correndo com uma faca na mão. Vou colocar eles que são mais calados. São mais quietinhos. E dá para colocar três. Não, o máximo é até três, né? É, não é dois. Dois é melhor que um. Mas depende, né? Se um for mais forte que os dois, é complicado. Vamos continuar avançando, então. Tem uma saída bem por aqui, né? É, está ali. Vamos embora. Vamos embora. Ferro. Bom, bom, bom. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.